E aí, tudo bom? Estamos ao vivo exatamente 4h28 da manhã, porque este é o melhor horário para você se sentir razoavelmente criativo para fazer um vídeo sobre situações aleatórias na UFIP. A gente abriu a caixinha de comentários lá no nosso Instagram, se não segue lá, siga, para vocês comentarem sobre situações que vocês viveram, sofreram, vivenciaram na UFIP. Solta a vinheta! Aqui não tem vinheta, né? A gente não tem orçamento na live, então... Vou fazer um gato cantando hip-hop, vamos lá! Para vocês ficarem motivados, eu citei 3 situações aleatórias que eu vivenciei lá na UFIP. Uma moça dançando para o boy e a turma toda assistindo pela janela. Ela estava dançando para o boy, o boy assistindo. E eles não tinham noção que uma turma toda de 25 pessoas estavam assistindo aquela cena maravilhosa. Inclusive o professor! Em um dia de frio, sem querer, eu fui com uma meia molhada e causei uma bomba de chulé na sala. Peço perdão aos meus colegas de turma que ficaram durante uma hora, duas horas de aula com uma caatinga de chulé insuportável. Cheguei em casa, taquei fogo nos meus pés. Mordi a laranja e o suco respingou na cara de outra pessoa no RU. Peço perdão. Era uma laranja muito grande e eu não tinha o hábito de comer laranja. Eu nem olhei pra fingir que nada aconteceu. Anaelisa pede. Eu era a pessoa que recebia o respingo na cara. Foi sem querer, viu? A gente vai ver os melhores comentários. Catarina debochada. Se eu falar tudo, capaz é de ser expulsa. Quando jubilar, conta pra gente. A Tsunamita disse. Uma vez tive uma crise de riso no RU e o tio que lavava os pratos começou a imitar minha risada. Após isso, ele me imitava todos os dias que me via lá. Sacanagem, tiozinho. Poxa! Quer dizer que você deu uma crise de tosse lá porque eu engasguei com o suco? Você vai ficar me imitando? Blood raio. Blood raio. Blood raio. Uma vez eu fui saindo do RU levando a bandeja comigo. Fui percebejando a cara. Caraca. A vantagem é que lá no RU não tem aqueles alarmes de segurança que a gente encontra em loja de shopping. É tipo quando a gente fica desesperado procurando um celular que tá na nossa mão. Viviane Cries. Achei uma linha de plástico no sofá do RU e tinha uns meio metro. Isso é reciclagem. Faz parte do processo. Não jogue no ambiente. Coloque no almoço. Ei, tu que é alta. Tu lembra da mulher rebolando o osso de galinha de volta pro bandejão e a tia rebolando o osso de volta pra bandeja dela? A menina não queria osso. A tia queria oferecer o osso. Como é que resolve esse impasse? Pega e bota no bolso. Fazer um chaveiro. Francois Silva. Pegaram uma iguana na cozinha dizendo que era um dinossauro. Agora eu sei o que aqui é lagarto no RU. Felipe Pinheiro. Felipe Pinheiro citou três. Já gostei já. Corri no meio do RU até as bandejas. Corri no meio do RU até as bandejas. Tá confuso, amigo. Você correu em direção às bandejas? Ou as bandejas correram com você? Quase saí do RU com a bandeja porque tava mal depois de um seminário horrível. Três. Fui tirar foto de uma pessoa na fila e o flash tava ligado. Nessas horas finge que é selfie. Eu digo isso por experiência própria, viu? Deixa pra lá. Camila Sá Zero. Ou é Camila Sal. Camila Sal. Eu tava comendo no RU e um cara aleatório enfiou o garfo na minha carne e simplesmente roubou. Fiquei uns cinco minutos, processo. Assalto a queima roupa, viu? Assaltar a carne dos outros é crime inafiançável. Correr no risco de jubilamento. Marcos Winston. Essa da laranja que respigou na cara da moça eu vi de perto. No meu caso, eu fui cortar a carne de porco, que só vinha osso, e ela voou na bandeja da mina da frente. Eu resgatei a carne na maior cara de papo. A carne do menino voou da bandeja dele pra de uma menina. Aí ele foi lá pegar como se nada tivesse acontecido. Eu tava comendo no RU e um cara aleatório enfiou o garfo na minha carne e simplesmente roubou. Temos a história de um furto de uma carne. Taça e sedias. Top 1 coisas constrangedoras que eu fiz a Belle Nunes passar. Eu tava comendo, aí ela me fez rir e eu cuspi a farinha toda nela. Tadinha. Que fofo, que fofo, que fofo. E a vítima respondeu. Rapaz, passei o dia todo achando farinha em mim. Você banhar de farinha e nem poder usar desculpa que é trote é terrível, viu? A T e solda tá falando sobre o tópico 3, onde eu mordi a laranja e respingo o soco na cara dos outros. Eu espirrar no meu próprio olho na frente dos outros e ninguém me ajudar. Eu também não te ajudava, não. O pessoal achou que eu tava chorando. Pô, no olho assim. Ai. O Jones Nobre. Sou do tempo que acharam a cabeça de frango na sopa do RU. A UF leva muito a sério, né? A reciclagem. O pessoal só mandou histórias do RU. Quando eu quiser fazer o vídeo de histórias de RU, não tem mais história. Clara 1 oficial. A UF é melhor que uma universidade particular pra vocês? Me digam se vale a pena estudar na UF, porque eu sempre tive a vontade de estudar lá e sempre achei daora ser UF piano. Pelos comentários. Vem não. Hoje. Ainda dá tempo. É isso, meus amigos. Obrigado pela audiência nula em plena 5 e 12 da manhã. Ai, meu Deus. Tô com azia. Até mais!